E essa eu quero oferecer ao meu amigo Nenê Son, lá da Paraíba Ao meu amigo Nenê Son, a todo o pessoal da Paraíba Eu tava tão de sonho quando ela apareceu Meus olhos que passiam lá estremecer Meus amigos falam que eu sou demais E somente ela que me satisfaz E somente ela que me satisfaz E somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você propô Por isso que eles falam que eu sou o sonhador As batatas da terra Bracinho, ao vivo Com essa mulher eu vou até pra guerra Uma peça começando aí Ai, é o amor Ai, 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 é o amor Ao vivo É o amor Ai, é o amor Ai, é o amor É o amor É o amor Já vejo o Wilson Da casa Toca da coruja É o amor É o amor É o amor É o amor É a Yolanda Você tá que tá, hein Vamos separar Vamos separar Continua aí, continue Só Deus sabe O que vai ser de mim depois daquele triste adeus Quando é noite, tristeza vem Meu bem, recordo os carinhos sem Quem sabe cantar comigo? Que tem amor de tanto solução Passou naquela rua e me lembrei agora Que está distante sofrendo também Eu lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando, me acenando a mão Triste a despedida e eu chorei também Mais uma vez, mais uma vez Quem tem amor de tanto solução Passou naquela rua e me lembrei agora Que está distante sofrendo Vai, Betinho! Que tem amor de tanto solução Passou naquela rua e me lembrei agora E quem sabe está sofrendo também É o forró! André Ribeiro Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Que tem amor de tanto solução Passou naquela rua e me lembrei agora E quem está distante sofrendo também Que tem amor de tanto solução Passou naquela rua e me lembrei agora E quem está distante sofrendo também É o forró! André Ribeiro Vai, Volte! Um abraço, meu irmão! Obrigado, gente! De coração! A duas vocês! Aê!